Jornal da Cidade. Oferecimento. Colégio e pré-vestibular Losango. Sistema de Ensino Bernoulli. Oi, no Jornal da Cidade de hoje tem as imagens de um acidente que aconteceu no fim de semana. Um carro invadiu a calçada na principal rua aqui de Lavras. A motorista fugiu e por pouco não acertou os pedestres. Na prefeitura tem uma enquete onde você pode votar para escolher o show que vai comemorar os 150 anos de Lavras e eu ainda falo da previsão do tempo para essa terça-feira. A gente começa o Jornal da Cidade de hoje falando de um acidente que aconteceu na noite desse domingo no centro aqui de Lavras. A motorista de uma caminhonete Toro seguia pela Praça Leonardo Venerando Pereira quando perdeu o controle da direção e subiu na calçada. Olha aí nas imagens que foram feitas pela câmera de segurança de uma loja. Ela só parou quando bateu na parede e numa EcoSport que estava estacionada. As pessoas que estavam na calçada levaram um baita susto porque foi bem perto de onde elas estavam. Segundo as informações da polícia militar, na hora a motorista desceu do carro e fugiu. Ela já foi localizada e, por sorte, como a gente viu, ninguém se machucou. No dia 20 de julho, agora de 2018, Lavras vai completar 150 anos de elevação à cidade e vai ter festa para comemorar. A prefeitura vai oferecer um show e você pode votar numa enquete que está rolando na internet. Só que tem que ser rápido porque o prazo termina às 11h59 da noite dessa segunda-feira. A Lucinda é a assessora de cultura do município e, antes de tudo, ela explica por que é que o aniversário de Lavras é comemorado em duas datas, no dia 20 de julho e também em 13 de outubro. É um ano muito importante. É um ano importante para o Brasil inteiro, né? É um ano de eleição, ano de Copa, mas para nós aqui, povo de Lavras, é um ano muito especial. 150 anos que nós estamos comemorando o título de cidade do nosso município. Nesse 20 de julho de 2018, Lavras completa 150 anos de elevação à cidade. E para comemorar, a Secretaria de Cultura está organizando uma grande programação. É claro, a gente não pode deixar de comemorar. É um fato histórico, né? Uma marca muito bonita. Então a gente tem aqui na Casa da Cultura uma equipe de memória e patrimônio. Essa equipe vem fazendo buscas, estudos sobre todos os assuntos relacionados a Lavras e eles fizeram um levantamento sobre o centenário de Lavras que foi no ano de 1968. Foram atividades que foram realizadas ao longo desse ano de 68, com muita participação de políticos importantes. Inclusive o próprio presidente do Brasil da época esteve em Lavras. Então para a gente, Lavras está sempre no cenário do Brasil e fazendo muito sucesso. A gente foi vendo essas coisas todas e falou, não, 2018 não pode passar em branco. 150 anos a gente tem que comemorar. Então nós estamos pensando em uma programação toda especial a partir do mês de julho, né? Mas hoje aqui falando com vocês nós já estamos tendo várias ideias para a gente comemorar o ano todo esses 150 anos da nossa cidade. Uma das atrações é um show que a Prefeitura vai oferecer de graça para a população. A gente está com três opções, inclusive você pode até votar no Facebook da Prefeitura, facebook.com.br prefeitura de Lavras e escolher uma das três opções que nós estamos lá oferecendo a vocês. Maria Rita. Ou o fundo de quintal. Hoje há mil e uma noite. Show de graça. Show de graça. Aproveito e peço para que você também participe, ajude a gente a divulgar, ajude a votar. Assim a gente vai construindo as políticas de cultura do nosso município, assim a gente vai construindo a nossa história da cidade de Lavras. Agora a gente vê como está a previsão do tempo para essa terça-feira aqui na cidade. Segundo o Instituto Climatempo, o dia deve ser de sol e céu com algumas nuvens. A temperatura varia entre a mínima de 15 graus e a máxima de 25. Não deve chover, ventos em 11 km por hora e a umidade do ar vai para 47%. Se você quer ver alguma matéria aqui no Jornal da Cidade, entre em contato com a gente. O nosso WhatsApp é o 98806000. E você também pode falar com a produção pelos perfis do Lavras.tv nas redes sociais. Então é isso. Uma ótima semana para você. E amanhã a gente está de volta. Até lá.